Você sabe como é que a ovelha Dolly foi clonada? E você conhece outros animais que também tenham sido clonados? E mais, vocês conhecem também os problemas envolvidos durante o processo de clonagem? O que pode dar errado? As dificuldades desse processo todo? Fica aqui no nosso vídeo de hoje que vocês vão conhecer esses temas. E se vocês gostam desse tema, entre vários outros temas que envolvem a biologia, comportamento animal, comportamento humano, as plantas também. Se inscrevam aqui no nosso canal para vocês não perderem nenhum vídeo nosso que sai aqui toda segunda e sexta-feira. E eu sou o Jordan e esse é o canal Eterna Busca. Esse tema do vídeo de hoje da clonagem, nós já abordamos uma introdução sobre o que é clone, a história da clonagem como um todo. Então se vocês ainda não assistiram esse vídeo, vou deixar ele linkado aqui para vocês poderem assistir. E também agradecer novamente a sugestão do tema sobre clonagem, que foi dada pelo Felipe, que é um tema bastante interessante. E foi muito legal poder trazer isso aqui para vocês, que é um tema que traz várias discussões interessantes para a gente poder abordar aqui. E se vocês tiverem outras sugestões de vídeos ou de temas que vocês gostariam que a gente pudesse abordar aqui no canal, deixa aqui nos comentários ou então me manda uma mensagem pelo Instagram ou pelo Facebook que eu também posso fazer um vídeo aqui para vocês no nosso canal. Muito provavelmente você conhece o nome Dolly, né? A famosa ovelha, provavelmente a mais famosa ovelha do mundo, né? A Dolly, ela é um clone. Essa ovelha, ela nasceu no dia 5 de julho de 1996. E ela recebeu o nome de uma cantora country, que é a Dolly Parton. E aí talvez você possa se perguntar, como é que os cientistas podem ter tanta certeza de que a Dolly era realmente um clone? No caso da Dolly, somente um animal sobreviveu de 277 tentativas. Aí talvez você se pergunte, ah, mas a ovelha, ela talvez pudesse já estar grávida ou então a Dolly, ela não fosse resultado de uma célula já diferenciada, mas sim de alguma célula imatura perdida lá acidentalmente e que foi capturada pelo laboratório e implantada na mãe. Para mostrar definitivamente que dois animais são geneticamente idênticos, os cientistas usam uma técnica que ela é chamada de impressão digital do DNA. Esse é o mesmo método que é usado nos testes de paternidade e também pelas forças policiais de todo o mundo para comparar as evidências coletadas de cenas de crime com suspeitos específicos. E falando de testes de paternidade, se vocês ainda não viram o nosso vídeo sobre o caso das quimeras humanas, eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem esses vídeos que também ficaram muito legais para vocês entenderem essa questão aí de testes de paternidade para os problemas envolvidos em alguns testes de DNA e as causas jurídicas que isso podem implicar. E esse método de teste de paternidade, como é que ele funciona? Ele vai funcionar comparando segmentos de DNA que são muito variáveis entre as amostras. Se um grande número desses pequenos segmentos que são normalmente variáveis, eles correspondem entre as amostras comparadas, os cientistas podem concluir que as amostras são geneticamente idênticas. Com isso, a impressão digital genética da Dolly ela correspondia exatamente às células do indivíduo que doou o DNA. E outra técnica mais simples do que essa que pode ajudar também a comprovar que ela era um clone é que a Dolly foi clonada a partir de uma ovelha Thin Dorset. Ela tem um rosto branco, mas a Dolly se desenvolveu na barriga de aluguel de uma ovelha escocesa que é a Blackface. Como a ovelha Dolly nasceu com um rosto branco, os cientistas sabem que ela não era a filha da sua barriga de aluguel. Quando o nascimento da ovelha Dolly foi anunciado em fevereiro seguinte, ela surpreendeu e chocou o mundo todo. A Dolly é o primeiro clone de mamífero que foi criado pela transferência do núcleo de uma célula adulta para um núcleo não fertilizado, um óvulo que teve o seu núcleo removido, que eu expliquei melhor com mais detalhes lá no nosso primeiro vídeo. Desde então, os clones foram produzidos a partir de células adultas de camundongos, de bovinos, de cabras, porcos e outros animais também. E esse procedimento é bem simples. Vai aparecer aqui na tela um esquema em que vocês podem ver. O núcleo de um ovo maduro que não foi fertilizado, aqui nessa ovelha, nesse esqueminha representado por essa ovelhinha da cara preta, ele vai ser enucleado, ou seja, ele vai ser retirado o seu núcleo dali. Então, você vai pegar as células daquele indivíduo que você quer clonar. E no caso da ovelha Dolly, essas células vieram do epitélio das glândulas mamárias. Então, ele pega essas células e o núcleo dessas células mamárias vão ser inseridas lá naquele óvulo que foi retirado o núcleo e depois vai ser dada uma corrente elétrica para que desse início a divisão celular, que vai resultar num novo embrião. Esse embrião formado, ele vai ser inserido na barriga de aluguel, que era essa ovelha da cara preta, nessa black face, e ela vai se gestar ao clone de quem doou as células lá das glândulas mamárias. E aí, assim, nasceu a ovelha Dolly. Em 1996, o Dr. Ian Ilmott e os seus associados do Instituto Rosling, eles injetaram os núcleos de células retiradas de uma ovelha de 6 anos de idade em 277 óvulos não fertilizados, que foram retirados seus núcleos. Esse experimento, ele produziu 29 embriões que foram inseridos em 13 ovelhas. Uma dessas 13 ovelhas ficou grávida e ela é que deu à luz um cordeiro saudável, que foi a Dolly. Após o nascimento da Dolly, uma das prioridades para os cientistas foi estender a técnica da clonagem para se poder trabalhar com outras espécies. Embora a maioria dos mamíferos seja semelhante, os cientistas partem do princípio de que uma técnica pode ser aplicada a outras espécies. Mas ainda não era certo que o método usado para clonar a ovelha Dolly fosse realmente funcionar em outros animais. As ovelhas, elas pareciam particularmente favoráveis à clonagem, enquanto outros animais, incluindo os ratos, eles já se mostravam muito mais desafiadores. Com uma grande expectativa, os cientistas aguardaram os primeiros relatos de clonagens de células adultas diferenciadas de outras espécies. E essa espera, ela não foi longa. Antes do final de 1998, dois grupos anunciaram que estavam clonando o gado a partir de células diferenciadas e também foi feito o primeiro relato de que os camundongos também estavam sendo clonados. Esses resultados provaram que a Dolly não era um mero acaso e também legitimou esse campo de pesquisa novo que estava surgindo da área da clonagem. E além disso, essa clonagem bem-sucedida das vacas sugeriu que a visão de se produzir compostos terapêuticos no leite poderia ser viável, enquanto que a clonagem bem-sucedida feita nos camundongos verificou-se a utilidade da técnica como uma ferramenta básica nas áreas de pesquisas biomédicas. Em 2005, após vários anos de tentativa, um grupo de pesquisa relatou a clonagem com o sucesso de um cão. E esse cão clonado, ele era da raça Afghan Hound, chamado de Snoopy, ou também chamado de o filhote da Universidade Nacional de Seul. Ele recebeu esse nome em homenagem à instituição onde ele foi criado. E rapidamente, o Snoopy ganhou fama mundial e ele talvez seja o segundo animal clonado que ficou mais famoso de todos os tempos. Snoopy até mesmo recebeu a nomeação de Invenção do Ano, de 2005, pela revista Time. Mas, apesar de todos esses sucessos, é preciso ressaltar que há alta taxa de mortalidade dos que acontecem nos experimentos de clonagem. Além disso, os poucos animais que vivem até o nascimento sofrem de vários fenótipos anormais. Ou seja, eles sofrem de anormalidades placentárias, má-formações ou alterações na sua placenta. Alguns têm crescimento excessivo ou então muito peso na hora que nasce, peso fetal. Também muitos apresentam doenças respiratórias, fibrose hepática, miopatias cardíacas, entre vários outros defeitos. Até a ovelha Dolly, ela acabou morrendo prematuramente após seis anos com sintomas de artrite, que são sintomas de uma ovelha idosa, mas ela ainda era jovem, né? Para a idade de uma ovelha, né? As anormalidades observadas podem depender do tipo de célula doada que foi usada nos experimentos da transferência de núcleo, que é esse tipo de clonagem que foi feita na Dolly. Nos casos em que a prole pode ser produzida a partir dos animais clonados, as deficiências observadas nos animais que foram, que são os clones, essas deficiências não são herdadas pelos seus filhotes. Ou seja, isso indica que existem outros mecanismos que não são propriamente os genéticos, né? Aqueles que são passados para os próximos descendentes que estão agindo no transplante nuclear para gerar essas deficiências, essas anormalidades que a gente vê. E sobre alguns desses processos que estão envolvidos nisso está a epigenética. E nós vamos explicar mais sobre esse termo da epigenética e como é que o DNA pode ser trancado ou então aberto por certas condições e também gerar anomalias ou então mudanças nos nossos padrões físicos, no nosso fenótipo. Nós vamos abordar isso em vídeos futuros. E se vocês não quiserem perder os nossos próximos vídeos na qual nós vamos falar desse tema, não deixem de se inscrever aqui no nosso canal para não perder as notificações dos nossos vídeos. E também de ativar os sininhos para vocês não perderem, né? Quando saem esses vídeos. O número ilimitado de indivíduos geneticamente idênticos, né? Esses clones, eles podem ser feitos por essa transferência nuclear. E, em princípio, qualquer pessoa, seja homem ou mulher recém-nascido ou um adulto, pode ser clonado em qualquer quantidade. Pelo menos em teoria. Com o cultivo em laboratório e o armazenamento de tecidos, as células que sobrevivem, né? As fontes, aqueles de onde elas vêm, né? Também poderia até mesmo ser possível clonar mortos. Porém, vale ressaltar que a clonagem, ela possui limitações. E o processo de clonagem dos animais, comumente ele está envolvido com outros estudos e também com outros processos que acontecem no corpo. E isso tudo visa entender melhor como é que os genes se expressam, como eles impactam na saúde dos animais e também na saúde de nós, humanos. A clonagem terapêutica, ela segue uma abordagem da melhoria da saúde humana. Ela visa especialmente a produção de órgãos para que não aconteça a incompatibilidade, como acontece muitas vezes quando há o transplante de órgãos. E também outros tipos de tratamento que podem ser feitos e desenvolvidos a partir dos métodos de clonagem. Aqui na tela vai aparecer um esqueminha sobre a clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica, ela vai consistir em um processo semelhante ao da clonagem reprodutiva, que é isso que nós vimos antes, na qual existe um óvulo também não fertilizado, que vai ser retirado o núcleo desse óvulo. E aí nós vamos ter também o núcleo de uma célula somática, de uma célula já diferenciada. E esse DNA vai ser inserido nesse núcleo do óvulo que foi removido, como está aí no esquema. E aí nós vamos ter aquele estímulo também elétrico para que ele comece a dividir. E então vai dar início à formação de um embrião. Só que quando começa esse processo de embrião, ao invés dele ser inserido em uma barriga de aluguel para gerar o feto e tudo mais, essas células-troncos, que são cada uma dessas células desse embrião original aí, desse momento, elas são removidas dali e elas são cultivadas em laboratório com os estímulos corretos, essas células podem se transformar, essas células-tronco retiradas do embrião podem se transformar em vários, em qualquer tecido, órgão que você deseja. Pode se transformar em células nervosas, células cardíacas, células sanguíneas, hepatócitos, com os estímulos corretos, com as determinadas conformações que os cientistas já conhecem para dar origem a esses órgãos e células, esse embrião é capaz de gerar esses tecidos. E é nisso, basicamente, que consiste a clonagem terapêutica. Nesse vídeo, nós entendemos mais sobre a clonagem e também nós conhecemos a história da ovelha Dolly, como é que ela foi criada, né? Nós também entendemos algumas dificuldades envolvidas no processo de clonagem. E vale ressaltar aqui que nós não estamos trazendo os debates éticos envolvidos na questão da clonagem humana, porque isso seria um tema para um outro vídeo. Mas se vocês quiserem um vídeo falando sobre esse tema, sobre os debates éticos e as implicações que trazem a questão da clonagem em seres humanos, deixe aqui nos nossos comentários para eu poder saber que eu posso trazer um vídeo trazendo esses debates e as implicações éticas e jurídicas que a clonagem pode trazer. E se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com as pessoas que vocês acham que se interessam sobre esse tema. Ah, e vale ressaltar também que, embora seja possível, né, em teoria, se clonar humanos, pessoas como eu falei antes, até pessoas mortas, por questões éticas e entre outros temas envolvidos nisso, questões morais e tudo mais, é proibido, é barrado pesquisas que envolvam clonagem humana, clonagem reprodutiva, né, a fim de gerar clones de pessoas. Então, pelo menos nos dias de hoje, até hoje, aqui em 2020, pelo menos quando eu gravei esse vídeo, é proibido se fazer clones de pessoas. Nenhum país, oficialmente, é permitido esse tipo de pesquisa. É proibida essa manipulação genética. Em um dos nossos próximos vídeos que vão sair aqui no nosso canal, eu vou trazer algumas outras pesquisas que têm paralelo com a clonagem. E nós vamos falar aqui em um dos nossos próximos vídeos sobre a ratinha, que é filha de duas mães. Isso mesmo, não tem nenhum pai. Então, pra vocês não perderem esse tema que nós vamos abordar aqui da ratinha de duas mães, não deixem de se inscreverem aqui também no nosso canal pra vocês receberem os nossos vídeos que estão saindo sempre segunda e sexta-feira e ativar os sininhos pra receber as notificações. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais! E aí É